Olha aí galera, olha que maravilha que o Guilherme vai pegar, olha aqui nós jogamos compartilhando, olha só, vai lá Guilherme, olha o notinho de doido, olha Que belezura, que veio de longe essa, veio lá das profundezas, hein Guilherme, dá um pêndulo Guilherme, um pêndulo é mais bonito ainda, isso Pimba menino, que jogada, hein, dá mais um pêndulo que é pimba Nesse caso não joga pêndulo não, joga direto na cabeça, só na cabeça, pra frente E sai um pouquinho pra lá, um pouquinho pra lá Deixa eu ver, pra cá Aí Nossa, joga no meio dela de novo, no meizinho dela Vou jogar Vou salvar lá, cara Mais pra lá Acho que mais Direita, direita Aí, agora vai Dá um pêndulozinho, só um pêndulozinho, sai fácil Pra você não gastar muito Um pêndulo curtinho, direita esquerda, direita esquerda Ela arrasta Agora vai Gostei dessa garra aqui, cara Sem trava, ela dá uns beliscão bom Olha que maravilha, olha Olha o pêndulo, o pêndulo é infalível, mano, não tava na trava, mostra aí Olha aí Não gastou o pêndulo, não gastou nem 12 reais Mostra ela pra nós aí O pêndulo não faz não, galera Valeu Tamo junto Tamo junto E aí E aí E aí E aí